Salve rapaziada! Começando aí mais um resumo pra vocês, vamos dar alguns recadinhos aí antes. Espero que vocês gostem desse resumo, ficou show de bola e não vou reclamar mais sobre conteúdos. Não, não só vamos reclamar mais, não. Antes de mais nada, quero agradecer ao Elvis, o Vô Pato e a sua esposa Pri, que fizeram aí a nossa nova layout. Tá muito seque, tá ficando muito seque isso aqui. Espero que vocês tenham gostado, quero agradecer muito a ele e a sua esposa. Quem quiser fazer um orçamento ou algo com ele lá, tá o link aí na descrição, ele é nosso novo parceiro aí de banner, de logo, de tudo. Muito obrigada de coração, é muito divertido conversar com você pelo Skype. Nós sempre conversamos muito tarde e você aguentou me amurrir, sendo chato, mandando muita mensagem. É nóis, cara, e o Elvis não morreu. Não se esqueçam de seguir nossos parceiros, tem aí a box no canal, tem também o link na descrição com todos os parceiros. Eu deixei lá, é, parcerias e um link só vocês vão direto pra minha box. Se inscrevam lá, que é o Orra Velho, Fala Sério Suzy, O Reginho, Casal Zueira, Ruzig TV, Nada Sério TV, Vlog do Smoke, iComedy TV, Cadê Meu Remédio, Vida de Solteiro, também tem o Vitor Lovado, tem o Vamo Duba, tem Que Hora São, tem Vida de um Goro, tem Drigos Ro, Play Pause, Crazy Japan, e eu fiquei sem voz e obrigado a todos. E sigam lá, porque eles têm um conteúdo muito classe A, gente. Se inscrevem, porque se não fossem eles, a gente não tinha chegado nunca numa realidade americana. Tá bom? E por favor, não se esqueçam de seguir a gente em novas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Os links estão na descrição. Ok, eu sei se é uma fórmula ainda. E não se esqueçam de deixar aquele like, favorita, comenta e se inscreve no canal para não perder nada. E compartilha, mano. Se não, você sabe, né? Eu meto pipoca. E fiquem com o Vídeo! Bacon! E aí, galera? Começando mais um dia para vocês. Estamos aqui almoçando agora. Já são 3h17, né? Espera só. Oi, gente! E... Corram lá para o canal do Realidade Americana. Assistam a nossa entrevista que está lá. Tá bom? Dão aquele apoio. E deixem lá também comentários. Porque a gente quer pegar comentários de lá para fazer talvez um vídeo aí para explicar para vocês mais coisas. Exatamente. E... Uma moça que veio aqui na nossa página. Se chama Camila Manfredini. Acho que é isso, ok? Ela perguntou sobre gordinhos aqui nos Estados Unidos. Se existe preconceito. Se existe roupas para a gente aqui. Olha, eu sou muito delícia. Se também existe preconceito com emprego. Essa parte de emprego e ônibus, a Hebe vai falar, ok? A parte das roupas que eu vou dizer é que... Meu, tem... Sempre tem roupa para gordinha aqui. Mesmo porque... E ainda é barato. E o povo americano come muito. Sim. Tem mais gordinho do que magrinho, pelo que eu já vi por aí. Parece. E não é caro igual aí no Brasil, ok? Agora explica para ela aí em relação a ônibus e emprego. Bom, no mundo inteiro tem preconceito. Exato. Aqui, às vezes, as pessoas têm preconceito na cabeça, sabe? Eles vão pensar coisas rudes. Mas eles não podem fazer coisas sobre o preconceito. Tipo, se você está tentando arranjar um emprego, eles não podem não te contratar só por causa do seu peso. E é um ponto rapidinho. Porque no Brasil, sabe por que ela está falando isso? No Brasil, pelo que eu vejo e pelo que os gordinhos veem, é que você tem... Sogra, eu vou te matar. Ah, vou. Vou te matar. Colocar... Ah, vou. Ah, eu mato a tua mãe. Ah, mato. Querida, para de atrapalhar a minha gravação. Obrigado. Um beijo na bunda. Voltando, eu peguei aí, eu continuo essa explicação. Aqui não, rola o preconceito sobre pessoas gordinhas usando o ônibus, o avião. E ela perguntou se existe catraca, que é aquela parte que você tem que passar. Que isso é muito ruim para os gordinhos. Tipo, uma giratória. Porque no Brasil, para pagar, você paga e passa por uma roleta. Você entra, ela gira e é bem pequena para os gordinhos no Brasil. Aqui não tem isso, né? Eu não sei o que é. Então não tem. É, acho que não tem. Só tem, às vezes, se você vai usar o avião, você tem que pagar mais se você não cabe. Sim, isso lá também. Isso lá também. E você tem que pagar mais. Ou se a pessoa do seu lado reclama e fala que você não está deixando o suficiente espaço para eles, então eles vão reclamar. Então fica aí. Quem quiser tirar dúvidas com a gente também, assim, de vez em quando a gente vai, se for muito importante. Porque a gente leu e falou, nossa, é uma coisa que tem muito no Brasil também. Muito preconceito, infelizmente. E tá aí, Camila Manfredini. Manfredini. Um beijo. Olha, eu consigo falar o nome melhor que ele. Um beijo pra você, querida. Sai vídeo, sai. Sai vídeo, sai. Um minuto. Vocês estão louquinhos aí, né? Vai sair o vídeo já. Tá saindo. Dez. A oito. Jota. Que fofo, gente. Ele tá me ajudando a fazer um blog. É. Tá me ajudando? Tá ajudando a mamãe? Tá. Nossa, as pessoas estão vendo essa barriga. Tô aqui lendo os comentários. E eu tô aqui fazendo um blog. Eu tenho um blog que eu gosto de fazer artigos sobre... Um blog sobre gordinho, sexo e chocolates. Sobre políticas. E coisas que estão acontecendo no mundo hoje. Interessante, gente. Adoro. Mistura um pouquinho de tudo, né? Sim. E às vezes coisas de... A gente não gosta de falar muito, né? Mas mistura um pouquinho de... Sobre cristão também. Religião, políticas e moda. Uma mistura de tudo um pouco, né? Roupas. Ela já fazia isso antes de me conhecer. E sempre fez. Quase interessante. Tanto que teve um cara, eu acho que queria até entrar em contato contigo por causa disso. Sim. Exatamente. Nem sei o que que deu, mas até agora nada. Não. Não deu nada. É porque ela casou e sabe que tem alguém muito, né? Nossa, gente. Que corpo sexo. Sai. Não quero que me filme. Não gosto de... Não gosto de câmeras. Sai. Sai fora. Ai, que pena. Você tá lindo. Eu tenho que te filmar. Isso. Tava assistindo agora aqui o vídeo do... MC Dudu. E agora eu vou assistir do meu parceiro de canal. Nada Sério TV. Lá o Adriano. Tamo junto. Adriano, quem quiser. Se inscreve. Tá lá nos nossos parceiros. Se inscreve no canal dos caralhos. Então... Tem um conteúdo muito show de bola também. Mostra o dia a dia deles. Nossa, gente. Que abelosique. Ele mostra lá o dia a dia deles lá. Muito da hora. Vão lá e dão uma força pra esses meus parceiros também. Que se não fossem eles, a gente não tinha chegado na realidade americana. Concordo. Tá bom? Mas sabe o que é interessante, gente? É que eu comecei a gravar esse vídeo. E é meu vídeo. É minha oportunidade de falar. E olha quem começou a falar. Que saco. Não tem problema. Gente, isso aqui é uma bagunça. Não olha, tá? Não olha. Não olha não. Tá aqui desde que eu cheguei. Por quê? Porque a gente não tem um armário pra me colocar minhas coisas, gente. Infelizmente, eu não tenho espaço pra... E... Os primeiros três meses, ela pensa... Ah, eu só tô aqui por um tempinho. Depois que nos casamos... Tamo planejando muitas coisas. Best Buy. Temos planos bons. Nossa, eu odeio essas lojas, sabe? Sim. Nós odiamos. Exato. Tô animada. Ui. Ai, que loucura, gente! Olá, gente. Bom dia. Bom dia? Nossa, ela tá bem de horário, viu, gente? Porque já são uma hora da tarde. Não, duas. Também me serve bom dia. Pra quem não sabe cuidar você um pouco. Morbidez. É nóis. Vamos na rua. E onde nós vamos? Comer a gente não sabe aonde a gente vai ainda. Mas vamos na rua, gente. Best. 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 But no, bye. Estamos aqui em um lugar bem diferente. Porque a minha sogra é gente boa, e chora que nem o neném. Ah, eu não consigo ir pra outro lugar porque é muito longe. Uma hora ela sabe que, tipo, 10, 15 minutos de dirigindo. E a gente tá aqui no Acerres de novo. Mostrei pra vocês aí os sushis, essas coisas e enfim. Depois a gente mostra o preço. Vocês já sabem, mais ou menos, porque a gente já mostrou três vezes aqui. Mas a gente sempre mostra porque tem gente nova aí no canal e a gente quer mostrar. Aqui é comida da onde? Da Ásia. Tá bom? Exatamente. Afinal, ela não falou Japão, China, Coreia. Não, tem comida da Ásia. É nice. Vamos comer. Bom, tamo na parte dos doces já. Aqui ó, arroz doce. Um docinho que eles fazem com banana. A Abby tá comendo mamão, melão, sei lá. Melão. E gelatina. Mas também tem sorvete, tem um monte de coisa aí. A Abby vai provar o arroz doce aqui, que ela não é muito famosa. Eu falei que tá um pouco gostoso, ela vai provar. Prova aí. Vamos ver se eu aguente. Calma. Vai. 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 Força. Que delícia. Go. Ah, que gostoso, gente. é bom é uma delícia gente enfim vamos mostrar para vocês o total aqui foi para três pessoas os três beberam algo foi água que é de graça para quem não sabe qualquer lugar que você faz água de graça e o valor para os três foi esse aqui ó eu sei que está em chinês e não dá para entender né o cara que escreve isso é um diântico não deixa eu ver a 23 dólares 22 dólares 23 ok agora direto da best buy chegamos aqui da best buy vocês virem um carrinho bem chato bem feio olha ali um camaro lindão lá atrás e agora está passando aqui um carro gigante e vamos agora entrar lá na best e fala as pessoas para de ficar mexendo nesse aspecto chegamos aqui na best buy e algumas pessoas pediram para saber quanto que era o galaxy s6 ele ele curvado assim ó com essa curva ele está 780 dólares e os dois vêm com 32 gb de memória para você usar tá bom a coisa que você tem que lembrar que aqui ninguém compra celular sem plano sim se você quer comprar esse celular aqui com plano sai muito mais barato 200 dólares e você pode pagar parcelado sim e é uma quantia pouco muito pouco tipo eu nunca compraria um celular sem plano nunca é pra eles aqui a conversar muito bem mais vai pra vocês aí que querem vim aqui comprar e vocês têm que comprar desse jeito mesmo se é desbloqueado ou não a gente não sabe não sabe não é desbloqueado para eles virem lá no brasil já não sabemos ok mas enfim é isso vamos ver se tem mais coisa para mostrar para vocês e aí quem gosta de golf the dutch aqui já está mostrando para a galera que quiser comprar fazer pré-order você já compra antes do jogo sair aí tá vendo e acho isso muito interessante não sei se no brasil tem na europa nunca vi mas muito legal e outra coisa galera eu não vou ficar mostrando jogos porque ponto os lançamentos não saem de 60 dólares é sempre essa base ao mart ou lançamento eu não vi os jogos que eu vi de lançamento todos eram 60 dólares quando é menos é quando já passou um pouco da data então o único que eu vi que ela é um pouquinho mais barato é quando você é sócio da o game stop lá quando a gente foi e você pode pagar um pouco menos o resto galera não passa de 60 dólares é isso é impressionante para mim porque eu acho que ele tem muito imposto e pelo que eu fiquei sabendo como é o último comum com o meu amigo lado do rio que a gente conversa bastante ele falou que o jogo agora tá tipo 220 230 reais você é loucura velho vamos ver se a gente acha mais uma coisa que a galera pediu nossa olha olha isso gente olha isso aqui sério olha olha essa torre que louca é uma coisa que foi o que a amiga usou muito para aprender português isso aqui é o curso completo né exatamente de português mas também se encontra de chinês francês inglês óbvio italiano alemão que a última última língua online que você pode comprar esse curso eu eu tô achando caro mas acho que para ela não sei que não deve ser caro não sim é caro acabou 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 com minha vibe velho tava aqui não é um curso muito caro e eu peguei parcelado um pouquinho caro em mês porque é muito caro mas vale a pena francês é 100 dólares chinês é bem caro 180 dólares inglês é o mais caro com alemão também sim 230 dólares mas aí quem quiser ela aprendeu muito bem o português com esse produto rosetta stone ok quem quiser procurar aí exatamente vamos olhar vamos olhar vamos olhar aqui tá uma loucura tá uma loucura esse aqui gente fico doido com tecnologia que loucura cara um teclado colorido que loucura gente estamos aqui na parte dos fones eu não conheço muito de fone e mouse essas coisas tá gente mas uma marca que eu conheço muito é a razer esse fone aqui ó que é o croquen ou cliquem não sei como é que vocês falam aí craquen é isso não faço ideia craquen pro game headset tá esse valor aqui ó ó 73 doleta eu sei que aí no brasil provavelmente se iam pagar quase 500 reais num fone desse isso é um absurdo os maus também aqui tá em torno de 76 dólares da razer e mano incrível incrível mesmo né mano ó jogos de pc também ó tudo ó é o mesmo valor do ps4 eu sei que muita gente compra aí no brasil porque é mais barato pra pc e aqui é o mesmo valor do ps4 e xbox aqui você escolhe o que você quer jogar no brasil você vai pro lado mais barato né é sério dilma vai procurar o que fazer e aí e aí e aí e aí e aí Essas que vocês viram ali Foram as máquinas que a gente tem aqui mais profissional A gente não achou a 60D Que pediram Mas, meu, olha os preços E vou ver se eu mostro ali as lentes também Que a galera pediu pra mostrar a lente Mas, meu, não passa de... A mais cara que eu tô vendo aqui é 750 dólares Qual que era a lente que pediram? Vamos ver aqui, já falando com vocês Eu e a BFV, mas aí, qual que pediram Que foi a... Foi da Nikon Nikon 50mm, 1.8, ok? F barra 1.8 Se liga no preço Barato ou não? Comenta aí, galera Das coisas que a gente tá mostrando A gente sempre vai deixar algumas coisinhas de mostrar Porque se a gente quer vir mais vezes aqui também E vão deixando aí no comentário O que vocês querem que a gente mostre Aqui tem muito... Não, gente, não tem desodorante na Best Buy Porque muita gente pediu pra mostrar os desodorantes Só parte de eletrônica É, parte de eletrônica Exato Bele É isso, agora tem uma mulher aqui atrás Ela acha que tá aparecendo na Globo É nóis, gente A gente vai na piscina ainda hoje, hein? Não sei Será? E aí, amor? Vamos comprar? Não sei Pelo amor dos meus filhinhos, né? Mas se liga Uma pipoquinha Usei refrigerante aqui, ó E nessa TV Se liga a TV Meu Deus Eu quero uma dessa pra jogar meu Playstation É, eu tô legal, amor Eu tô legal com aquela 21 polegadas de tubo ainda Exatamente Tá suave Exatamente Mas aí, eu acho que ela ia ser mais de 10 mil, hein, gente? Tá pra fazer Que se pá, hein? Bom Eu acho que a gente daqui a pouco tá indo embora Vamos pra casa Pra piscina Não sei Blá, blá Nossa, estamos indo pra piscina Olha 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 Aproveitar que tá Muito calor Bem abafado Não tá sol Mas tá abafadinho Eu tô Suando Já Acabei de sair da casa E tô suando Que florzinha Linda Sério? Chegamos na piscina E agora, meu amorzinho, tá fazendo Um lexinho pra nós O que você tá fazendo? Fala pras pessoas Eu tô fazendo hambúrguer Ah, yeah Hambúrguer com carne moída É, sempre que você faz, amor Com carne moída Tá louco Ela nem sabe como Você faz essa coisa O mal de você Em minha opinião Então o mal de você É muito bom Fica gostoso Eu gosto Mas o mal Eu acho que Ele diminui, né? Sim Então se você puder Fazer com mais carne moída Faça pra ele Ficar o tamanhozinho legal Show de bola Do tamanho do hambúrguer Né? Exatamente São tipo hambúrguer Tipo mini hambúrguer Vai ficar tipo Vocês vão ver Depois eu mostro pra vocês aí Tá bom? Mas é isso Vocês estão pedindo pra mostrar Ela me cozinhando Eu tô aí mostrando Um hambúrguerzinho O que é engraçado É, antigamente Eu era vegetariana Exato Não, ela ainda é Só que como ela tem Um pouquinho de preguiça Nem é de cozinha Pra dois Diferente Então ela gosta de comer Carne agora Né? E tem o quê? Nada, amor Fica tranquila Você é uma menina Gente boa Ela tem uma facaria Ficou com medo, sabe, gente? Deixa essa facaria Essa faca aqui, ó Não se brinca Tá? A gente volta daqui a pouco Os hambúrgueres Bom Vamos comer Vou mostrar aqui pra vocês Como é que ficou Esses hambúrgueres Estou morrendo de fome, gente Olha Olha Que delícia Nós vamos comer E depois Domingo Não Eu quero ficar acordada A noite inteira Tá bom Eu vou dormir Amanhã 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 Eu entendi E aí, galera Tudo bom? Antes de começar o vídeo E falar pra onde a gente vai Eu quero Falar sobre um comentário que teve Em relação ao Pará Que a gente fez uma brincadeira Não fique chateado, cara É só uma brincadeira Nada mais que isso Eu e a Bigu A gente tem muita vontade Eu tenho muita vontade De levar ela pra ir Pra conhecer o Brasil todo Ela já foi Olha a blusa aí Como vocês sabem Aí já Na entrevista Ela falou sobre isso Que ela foi pra lá Com a igreja dela E Ela foi pra Santos São Paulo E São Vicente E São Vicente também Peço desculpas Era só uma brincadeira E eu ainda falei errado Porque eu falei o nome errado Da cidade do Mítico Porque a cidade do Mítico É Belém do Pará Queria pedir desculpa pra ele também E eu quase falei Acre Ia brincar com Acre também Mas não falei Porque eu sei que ia dar problema Mas só foi uma brincadeira Uma piada Nada mais Muita gente vem aí Me fala Fala que eu sou gordo Morfético E blá 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 E eu levo na brincadeira A vida você tem que levar Na brincadeira Senão você Cara Se estressa demais Eu morava aí E não conheci quase nada Eu quero conhecer muito Mas eu adorei O que eu vi Eu adoro E quase nem conheceu nada Porque ela tava lá A trabalho Com a igreja Exatamente Ela conheceu muito Guaraná, Pastel E açaí O resto é pizza Vocês perguntam muito qual que é a comida que ela gostou Mas aí são essas coisas Pastel, pizza, o açaí Guaraná principalmente A pizza do Brasil É a melhor pizza do Brasil Também acho Não chega nem aos pés daqui Gente Não E agora mudando um pouco o assunto Eu quero mandar um abraço pra minha mãe Primeira vez que a gente tá passando Dia das Mães longe É muito difícil pra mim falar Sim E um beijo Mãe, te amo Fica com Deus Que se comemore muito esse dia Eu sei que aí já passou a data Eu não sabia Infelizmente Em Portugal At least Uma semana atrás Eu acho Uma semana antes É Uma semana atrás Atrás Ah, te vai ser Que forte Mãe, te amo muito Fica com Deus Você também Irmã Que agora é mãe Também Um abraço Pra vocês duas É muito difícil de falar Porque é a primeira vez Que eu tô passando De vocês Eu amo muito vocês Tá bom? Sim Nós te amamos muito Eu tenho saudades de vocês A Hebe trata minha mãe E minha irmã Como se fosse uma mãe também As duas Porque E só que é Tipo minha irmã É gente Aqui não é só brincadeira Também Um pouco de emoção Tá bom? Um beijão Pra vocês duas Gordonas E além de mandar Um Feliz Dia das Mães Pra minha mãe Um Feliz Dia das Mães Pra todas vocês Que assistem aí Que são mães Tá bom? Um Feliz Dia das Mães Pra todas Sim Manda em especial Pra minhas mães Pra minha mãe Pra minha irmã Porque elas estão longe E eu não posso Fazer algo mais Interessante do que isso Sim Tá bom gente? Abraça seus filhados E filhados Abraça suas mães E dão uns beijão Nos processões Cheguemos Vamos em Isso Ok A Hebe vai falar Com o áudio passando Pra explicar pra vocês Tá bom? Então gente Aqui temos quatro opções Temos todos os ingredientes Zero ou pouca caloria Sem cafeína Sem cafeína E sabores de frutas Todas E o que é mais interessante É Elas tem Eu ainda estou aqui Gente Para com isso Ok Tá louco Ok Coca Aqui tem Coca E se você clica Coca Você vai ver Muitas opções De sabores Explica pra eles Quais são os sabores Normal É cereja Cereja Laranja Cereja E banilha Sim É na baunilha Tipo baunilha Ou banilha Não sei como eles falam no Brasil Tem de limão também Limão E amor Agora a gente vai mostrar pra vocês Sprite Ok Vocês estão vendo agora o Sprite Ok Tem Sprite normal Tem Cereja Cereja Eu sempre esqueço a palavra Exato Opa Trolada Loranja Amora Amora Banilha Banilha Ou baunilha Como vocês falam aí Não sei Pêssego Pêssego Normalmente eles também tem morango Mas hoje é ok E com uva Sim Ok Agora a gente vai mostrar Fantas Agora vocês estão vendo As opções de Fantas Exato Loranja Tem cereja A normal que ela já Todo mundo conhece né Tem Cereja Amora Uva E trollada de novo Vocês são famosos Fruits Pants Vários sabores de frutas Exato Todas misturadas Ok Tem de pêssego Também tem de morango Mas não tem hoje Exatamente E limão Enfim gente Vocês estavam querendo saber Qual é o tipo de Diferentes que tem Em mercados A gente quase não encontra Esses tipos Aqui Sim É mais Sim Mas o que eu vi Foi mais aqui no Wendy E naquele restaurante Que a gente ia Mas acabou não indo De macarrão Que é onde que eu vi Essa máquina Deve ter outros lugares Mas onde se encontra mais Aqui nessa Wendy's E nessa outra Que a gente foi Tá bom Espero que vocês tenham gostado Isso aí Às vezes Aqui eu não vi ainda Bom Se a gente vê O dia a gente mostra A máquina Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Dessa parte de refrigerante Agora a gente vai pra mesa Comer e mostrar Impressante Pessoas Estamos aqui Comendo A amiga Eu pedi o que? Eu pedi Número 2 Mostra aqui Número 2 Com Dois bifes E Dois queijos Qual que é o nome desse? Dave's Hot and Juicy E batata grande É da minha sogra Eu não sei qual que é O nome? N O que é o Dave's Hot and Juicy Quarter pounder Or cheese Quarter pounder And cheese E pediu uma batata média E eu como sou gordo Como sempre Pedi Segura aqui Isso aqui ó Dá pra vocês verem Eu não sei Com Tipo carne e queijo E bacon E batata grande O que ele sempre Com Eu sempre peço Isso aqui Porque Lembra muito Do Burger King Porque aqui Você não pode falar O nome de outros lugares Que eles são chateadinhos E O valor total Foi isso aqui gente Pra três pessoas Quase 28 dólares Quanto é que vocês Pagaria aí Num lanche aí Não sei se tem O antes aí no Brasil A Eve tá tomando Coca-Cola De cereja Com baunilha E eu peguei Fanta de Amora Muito bom Tô gente Show de bola Tá bom? Eu amo As batatas Aqui Estou aqui Na piscina Está tão fria Que não sei Se vou entrar Tá calor aqui Mas a água Água gelada Sim A água tá geladinha E agora E agora O que a gente faz Eu não vou ficar Ficando muito aqui Gente que as pessoas Acho que a gente São retardadas Eu fico com um pouquinho De vergonha Você fica com vergonha De ser seus amigos Olha aqui Ele tá falando De vocês Eu não disse De vocês Ah sim Das pessoas aqui Elas olham pra vocês Que povo anormal É, a gente é um pouco É verdade A gente vai curtir um pouquinho Aqui juntos Que a gente quase Não curte quase nenhum dia Porque eu fico editando vídeos E quando a gente voltar em casa Vamos dar aqueles salves E finalizar o vídeo E fazer a intro também Porque a gente faz tudo junto No mesmo dia Entendeu? Eu tenho que me trocar Nós fazemos os salves E depois tem o me troco Pra fazer o intro E parece que eu não fiz Essa é a mágica Essa é a mágica do YouTube Você troca de roupa Pra pensar que é outro dia Exatamente E também tem que Desculpa gente Não quero mentir E também tem que falar Com o amigo Que tá fazendo aí O logo novo O Ibana Que vocês estão vendo aí E já pronto É isso Ela nunca consegue Desligar com o nariz Não dá É assim ó Salve galera Voltamos aí da piscina A Ibita descansou um pouquinho E tal E agora a gente vai gravar aqui O finalzinho pra vocês Desse vídeo E Muito obrigado a todos Que tem comentado Muito obrigado a todos Que tem acompanhado Os nossos vídeos aí Continuando dando esse Apoio fera master Né não? Eu adoro ler os comentários De vocês Eu acho muito divertido Vocês são demais E vamos para os salves O primeiro salve vai pro Giliard de Alagoinha Pernambuco Um salve pra você Meu querido O segundo salve Vai pra uma amiga Do canal Raquel de Souza Que mora em Newark New Jersey Aqui nos Estados Unidos Um abraço Beijão Tu é parou Cleberson Roda roda vira Roda roda vem Só tá Não? Não né Cleberson Portugal Tamo aí molecote Salve um abraço Um abraço por Eduardo Alves Corrêa De Almirante Tamadrei Paraná Um abraço cara E desculpa Porque eu sei Que eu sempre erro Os nomes da cidade Isso é o que ela erra Ela acha gente Vocês comentam Comentam Ela continua achando E um para o meu parceiro Aí de Santos Amigão meu Que tá acompanhando Os vídeos também Que é o Kleber Vila Verde De Santos São Paulo Tamo junto Molecate Um abraço Um salve Pro Ricardo Barreto Um salve cara Tamo junto Um abraço Pra nossa amiga Da Holanda Andrea Binken Um beijo Um abraço pra você Espero que nós Podemos te conhecer Pessoalmente Um dia Queremos muito Conhecer a Holanda Sim Um abraço E um salve Pra Tarcís Alves Lima de Paribas Um abraço cara Pedro Gebert Acho que é isso De Jundia e São Paulo Da cidade do meu mundo Minha vida Que legal Você já conheceu ele? Comenta aí Fala pra gente Um abraço E um salve Pro Jonathan Machado Exato Um abraço pra você cara Um abraço E um beijo Um abraço Um beijo De nós dois De nós dois Para esse casal Yuri e Melissa Eu sei que vocês assistem juntos Os nossos vídeos Muito obrigado Que legal Eles assistem juntos Sim Ele falou Um salve E um abraço Para Nicholas Um abração cara Pra você Um abraço E um abraço E um salve Para Mirelle Mirelle Um abraço Mirelle E um beijo Um abraço Para Leonardo Carreira De Praia Grande São Paulo Cidade vizinha Lá de Santos Minha onde eu nasci E morei lá Um abraço pra você Um abraço E por último Um abraço E um salve Para Bruno Bueno Um abraço cara Por favor Tamo junto E é isso Muito obrigado a todos Está aí mandado salve Nem todos a gente pode mandar Todos que pediram aí Um salve pra vocês também Continue mandando Que a gente vem sempre Selecionar alguns Sim Tá Queremos mandar salves Por todo mundo Uma saudade Não dá porque Senão o vídeo vai ficar aí Com uns 50 minutos E ninguém quer isso né Desculpa gente E vamos ficando por aqui Fui